Música Sai jogando a marcação do Marreco Ferra o passe, vem o time do Foz Lançamento da Fede Raul, bota pro gol GOOOOOOOL Perfeita né Como eu falei, tem que todo mundo tocar na bola E de novo o chute GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Foz Vai pra rede Bob Cruzamento lá da lado direito Pegou na canhota Encheu o pé Bola pro fundo da rede Bob Lançamento pro ataque, ela volta Dudu, corta pra dentro, corta de lado Sai a tabela, Dudu Tomou, minou, cruzamento No segundo pau, é pênalti Então a malha pro jogador Do Marreco É o Ligeiro que tomou o cartão Olha, ele deu no meio ali Por ali, o Ligeiro E um vacilo que vai custar caro se o gol sair Porque o passe não saiu legal E não saiu legal não por causa do carrinho Não saiu legal pela pressão apenas Pênalti vem Foz aí pra tentar fazer 3x0 Vem o Feitosa na cobrança Ele na perna direita contra o Renan Autorizado Vem o Feitosa Bateu GOOOOOOOL Do Foz Feitosa Batendo o pênalti Na direita, toca pra trás André Errou o passe E aí botou pra correr o Feitosa Vai ganhar, vai chegar primeiro GOOOOOOOL Do Foz Feitosa Faz o quarto gol do Foz Eu avisei Errou de passe O André Errou o Feitosa Ganhou na velocidade Chega o primeiro Que o Ligeiro Bola pro furo da rede 4x0 Fos aí Furman 4x0 Fos